Bom dia, hoje saí, vim aqui no centro da cidade e tô aqui no Lundia, parei pra tomar um café da manhã aqui no Lundia e tá cheio, lotado, 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 vamos estar aqui rapidamente Tô esperando que chegue o meu café, mas vai demorar um pouquinho Mas é isso, né? E meu dia tá começando, minha gente, depois eu vou mostrando uns pouquinhos mais Então, gente, assista o meu vídeo, não esqueça de dar o joinha e de se inscrever no canal, tá? Então assiste até o final, se puderem, tá bem legal, tem um monte de coisa bem legal pra assistir hoje, tá bom? Coisinhas pras comprinhas de Natal, depois eu vou mostrar tudo num vídeo pra vocês, tá bom? Que eu comprei, vai ser um vídeo especial de compras de Natal Então não percam, vai ter muita coisinha pra mostrar, depois que eu vou fazer, não sei, talvez eu faça dois vídeos diversos e daí eu faço em um, se não ficar muito grande, porque se ficar eu divido em dois, tá bom? Mostrando um pouquinho da vista aqui, com as flores já, tudo caindo, as folhas O frio chegando Gente, esse senhor aqui, ó, ele gira a cidade toda nesse... nessas duas rodinhas aqui, ó, elétrica Ele vai em tudo quanto é lugar, ele é bem conhecido aqui na cidade de Lugano, aqui na Suíça É um senhor com certa idade, ele vai assim, em tudo quanto é lugar Olha o lago aqui Tá tão friozinho que nem dá pra ver direito as montanhas, porque as nuvens estão muito baixas Olha ele, olha ele, eu acho ele forte Então, é ali, ó, eles estão fazendo um movimento contra matança no tratamento de animais Deixa eu mostrar ele de perto pra vocês verem Legal esse movimento, né? Porque eles maltratam, colocam os animais no círculo tantinhos E aí agora saiu uma lei que foi proibida aqui na Suíça Não pode mais fazer animal no círculo aqui Completamente proibida Eu espero que os outros países sigam a mesma coisa A mesma ideia Isso, ó Ajudar a liberar os animais São contra o mal tratamento de animais Vocês, onde vocês estiverem, façam o mesmo Vamos acabar com esse mal tratamento, animais no círculo Ninguém merece de tadinho Eles também têm sentimento, né? E é isso É sábado Tem pouca gente, por enquanto, na rua Isso porque tá friozinho, né? Vai ficar assim Aqui é a parada de ônibus A central O que eu disse, eu tô ensinando Na organizada Central de ônibus Tem cadeira pra sentar É coberto Ninguém cai da chuva Tá bem organizadinho O lavatório, ele se move O cliente não precisa sair da cadeira O lavatório vai em todas as posições Aqui tem três cadeiras E ele pode levar o lavatório em todas as cadeiras Em todas as posições Decoração aqui da barbearia Olha só, que bonitinho Decoração daqui, que bela Ó, o pai O meu pai, o charuto O que esse negócio tem ali Bonito, né? É, cachimbo, aliás Não, charuto, cachimbo Bem estilosinho Lembro do meu avô Que usava um daqueles amigos dele O meu pai, o meu pai O tom era O tom era O tom era O que deu bruta a minha visa Agora essas coisas do Natal Tchau, tchau.